Oi pessoal, tudo nós conhecemos como funciona o modus operandi desse pessoal Eles querem pintar e bordar que o nosso capitão está caindo a popularidade Coisa que não é verdade, nós vemos ele cada vez mais na rua E o vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje é ele após sair do hospital Ele foi em um futebol beneficente com o Marrone, isso aí, daquela dupla Bruno e Marrone E ele foi, nesse jogo, foi ovacionado pela plateia, todo mundo gritando o nome dele Mito, presidente, Bolsonaro, querendo tirar foto, teve hino do Brasil e coisas mais E tem gente que ainda diz que o Nove Dedos, 171 de Nove Dedos, tem mais popularidade que ele Vale lembrar que quando o Nove Dedos foi à rua, que ele foi à praia, se não me engano, lá no Nordeste O governador ou o prefeito teve que fechar a praia para que ninguém descesse elogios Ao ex-condenado, ex-presidiário de Nove Dedos Então pessoal, essa parte aqui é no momento da chegada dele, beleza? Vou pontuando aqui para vocês entenderem Mas sem perca de tempo, vamos para a pesquisa data povo A paz e a TV ainda diz que o Nove Dedos está na frente do mito Eu duvido Mas você pode ter certeza que isso a Globo não mostra Isso é pesquisa data povo, rapaz Não é igual o Nove Dedos que tem que fechar a praia para sair à rua, não E essa parte aqui é ele dando início ao jogo Antes de começar o jogo, o Marrone dá uma declaração emocionante ao presidente Isso que é um artista que ama o seu país e respeita o presidente Está aí uma coisa que o presidente faz e o Nove Dedos não faz Isso aqui é data povo É uma imagem linda de se ver, rapaz Todo mundo gritando mito, mito E outra demonstração em respeito à pátria Antes de iniciar-se o jogo, tocou o hino da nossa nação Isso é Brasil, isso é presidente Após prestigiar o início dos jogos O nosso presidente ainda continuou dando apoio e assistindo ao jogo Beneficente, de Marrone e companhia E ao finalizar o jogo, o presidente ainda cumprimentou toda a população Antes de encerrar o vídeo, responda uma pergunta Você confia em quem? Deixe sua opinião, compartilhe, deixe o like Fui